Codalino e Clarinha apresentam Desperdicite Aguda Codalino, tudo bem? Não, estou com desperdicite aguda Despera o quê? É um desperdício de água que me deixa assim É grave? É sim! E agora, mude seus hábitos e economize sempre Troque a mangueira por balde ou vassoura E feche torneiras A água do planeta pode acabar Vamos economizar! Tchau!